BITZY! Chegou o pet virtual interativo que dá para tocar de verdade, mas antes de conhecer todos os 15 Bitsys, vamos lembrar! É preciso desembalar o brinquedo, e nessa hora é melhor pedir ajuda a um adulto com a tesoura. Agora que o pet virtual interativo já está quase pronto, é a hora de sair do modo demonstração. Para fazer isso, é preciso verificar se a caixinha está aberta e remover o adesivo. Em seguida, é só deslizar da esquerda para a direita na barra deslizante e... O Bitsy já está aqui! Agora é hora de se divertir! Atenção ao brincar com o Bitsy! Ele precisa de todo o cuidado, por isso não podemos cutucar, agarrar ou puxar a tela flexível. O correto é apenas tocar suavemente no visor por cima. Nunca dobrar ou torcer o visor flexível, nem mesmo empurrá-lo para trás dentro da caixinha. O próximo passo para aprender a mexer e jogar com o Bitsy é seguir o tutorial que aparece na tela. Acariciar o Bitsy é a primeira maneira de mostrar muito amor. Para acariciá-lo, é preciso ter cuidado para tocá-lo sempre por cima. A melhor maneira é colocar um dedo acima da tela, desse jeito. E em seguida, acariciar a cabeça do Bitsy. Viu como ele adora? Quando a marca verde de check aparecer, significa que o tutorial de acariciar foi concluído. Em seguida, este símbolo significa que é hora de tentar inclinar o Bitsy para frente e para trás e... Ah, olha só! Ele estava com sono. O pet virtual interativo precisa de uma soneca. Este símbolo significa que é hora de tentar sacudi-lo. Basta agitar a caixinha suavemente, desse jeito. Este símbolo significa... Vamos tentar balançar a caixinha rapidamente chacoalhando. Ops! Parece que isso deixou o bichinho tonto. Agora, vamos tentar levantar a caixinha e ver o que acontece. Incrível! O pet virtual interativo tem alguns saltos legais. Em seguida, é hora de aprender tudo sobre a barra deslizante da caixinha Bitsy. Este símbolo significa que é preciso passar o dedo pela barra deslizante para entrar no menu principal. Novamente, para os melhores comandos, o ideal é passar o dedo rapidamente em toda a barra, como se estivesse afastando algo. Se deslizar muito lentamente ou apenas na metade da barra de deslizamento, o comando pode não funcionar. Uau! Temos o ícone de alimentação! Este símbolo significa que está na hora de tocar no ícone de comida para alimentar o Bitsy. Boas notícias! A primeira parte do tutorial foi concluída e agora está tudo pronto para jogar com o Bitsy. Quanto mais brincadeiras com o pet virtual interativo, mais o medidor de amor se enche. Quando o medidor de amor de um Bitsy for preenchido, ele evoluirá de bebê para adulto. Preenchendo novamente, ele evoluirá de adulto para Super Bitsy! Que incrível! Cada Super Bitsy tem um jogo, que mostraremos como jogar mais adiante neste vídeo. Ah, e cada Super Bitsy vem com uma nova guloseima. As novas guloseimas atraem mais Bitsys e ajudam a coletar todos os 15 personagens. Quando estiver pronto para atrair um novo Bitsy, basta deslizar pelo menu até ver o pote de guloseimas. Se tiver guloseimas, é só tocar no pote para abri-lo e mostrar todas. Isso! Deslizando pelas guloseimas, um novo Bitsy aparecerá! Uau! Duas guloseimas extras no pote de guloseimas! Guloseimas específicas atraem Bitsys específicos. É super divertido ver quais guloseimas cada um vai querer. Quando um novo Bitsy come a guloseima oferecida, ele é adicionado. Os Bitsys comuns são mais fáceis de coletar, mas outros são raros. Alguns são tão raros que são lendários! É possível jogar com qualquer Bitsy coletado a qualquer momento, deslizando para o menu. Basta deslizar para o ícone da casa e tocar para selecionar. Agora é só deslizar pelo Bitsy disponível e tocar em qualquer um deles para começar a jogar. As vezes o Bitsy enviará uma mensagem se precisar de algo. Se a mensagem for ignorada, um personagem pode ser perdido. Quando uma mensagem de necessidade aparecer, é só tocar no ícone de mensagem como este para resolvê-la. Ou basta deslizar para ignorá-la. Mas sempre lembrando, se fizer isso, há risco de perder o Bitsy. Existem quatro tipos de mensagens de necessidade. As mensagens de amor são assim e significam que o Bitsy precisa de amor. Para acariciá-los, é preciso tocar. Ah, ele adorou! Mensagens de cocô aparecem assim e significam que o Bitsy fez cocô. Ao ver uma mensagem de cocô, é necessário tocar para selecionar a mensagem e, em seguida, deslizar para limpar a bagunça. As mensagens de alimentação são assim e significam que o Bitsy está com fome. Quando aparecer, basta deslizar para o ícone de alimento e tocá-lo para alimentar o Bitsy. As mensagens de sono são assim e significam que o Bitsy está cansado. Quando aparecer este tipo de mensagem, é hora de inclinar a caixinha Bitsy da esquerda para a direita para embalá-lo para dormir. Agora sim! Bons sonhos, pequeno Bitsy! As mensagens de necessidades ignoradas aparecem como pontos de exclamação vermelhos sobre o pet virtual interativo com a necessidade. Se muitas mensagens forem ignoradas, o Bitsy fugirá. Meu Deus, pequeno Bitsy! Não vá! Onde foi que você aprendeu a dirigir? Mas calma! Ainda há esperança! É possível atrair um Bitsy fugitivo de volta com sua guloseima favorita. Basta ir ao pote de guloseimas e a guloseima do fugitivo estará lá para atrair outra versão bebê do Bitsy perdido. A melhor parte de evoluir o Bitsy? Os Super Jogos Bitsy! Cada Super Bitsy tem um jogo único. Primeiro, é preciso deslizar para entrar no menu. E em seguida, deslizar para o ícone do jogo Super Bitsy. Agora, basta tocar no ícone do jogo para se divertir. Filhote Foguete! É só tocar e deslizar a barra deslizante para mover o filhote para cima. E soltá-la para mover o filhote para baixo. Ah, e é preciso evitar os objetos. O túnel restaura escudos e entrar no buraco de minhoca para completar o jogo. É demais! Ouriço Ginasta! Seguindo as instruções, o Ouriço fará truques. Basta tocar, agitar e deslizar. Peixe Palhaço Surfista! O Peixe Palhaço também realizará truques ao seguir as instruções. Uau! Coelho Mágico! Para esse, é só tocar na barra deslizante abaixo do copo, que pode estar com a bola escondida. Abracadabra! Lesma Corredora! Tocando à esquerda ou à direita na barra deslizante, os carros e caminhões são evitados durante uma corrida na estrada. Poodle Fashionista! Basta deslizar para a esquerda e para a direita para escolher um chapéu e depois tocar no visor para confirmar. Para escolher uma roupa, é só fazer o mesmo e confirmar. Tartaruga Skatista! Tocar na barra deslizante faz a tartaruga pular. Olha só! Aquela tartaruga tem talento! Borboleta Jardineira! É hora de ajudar a borboleta a cultivar flores. Quando o visor for tocado, serão plantadas as sementes. E inclinando para a direita, elas serão regadas. Em seguida, é só agitar para fertilizar o jardim. Periquito Rockstar! Basta tocar na barra deslizante quando uma nota atingir a parte inferior da tela para reproduzir a música. Você é demais, passarinho! Rato Cozinheiro! Tocando na barra deslizante à esquerda ou à direita, é possível pegar os ingredientes que caem. Cuidado! É preciso ter atenção e evitar coisas que o bichinho não pode comer. Ah, e sem deixar cair muitos pães! O jantar está servido! Camaleão Artista! Neste jogo, é preciso tocar na barra deslizante abaixo da cor desejada para a parte que pisca. E depois, tocar novamente no visor para confirmar sua seleção de cores. Quanta criatividade! Lagarto Super-Herói! Tocando na barra deslizante, as moscas serão capturadas com a língua da lagartixa. Moscas Grandes significam mais pontos. Mais fácil falar do que fazer! Merquete Pirata! Ao tocar e segurar a barra deslizante, a merquete nadará para cima. E ao soltá-la, o bichinho irá nadar para baixo. Arr! Gato Dançarino! Inclinando para a esquerda, o gatinho fará um moonwalk para o lado esquerdo. Ao inclinar para a direita, fará moonwalk para a direita. Ao tocar na barra deslizante, um giro. E para fazer um backflip, basta agitar. Não! Olha como esse gato sabe dançar! Unicórnio Festeiro! É hora de tocar na barra deslizante para quebrar a pinhata e liberar todos os beats. Tocando novamente, surgirão efeitos sonoros engraçados quando eles dançam. Um monte de jogos e uma tonelada de diversão. Brincou muito? Sempre que precisar sair de um jogo, basta fechar a caixinha e abri-la novamente. Menu de configurações Nesta sessão, vamos ensinar algumas das coisas importantes para manter seu Beatze operando em perfeitas condições. Primeiro, precisamos mostrar como acessar o menu de configurações. Para ajustar as configurações do seu Beatze, basta deslizar pelo menu principal até ver o ícone de configuração e depois tocar no ícone para selecionar. Quando estiver dentro do menu de configurações, é possível deslizar para a esquerda e para a direita nas diferentes seções para encontrar o submenu de configurações que está procurando. Primeiro, vamos aprender como ajustar o volume do Beatze. Navegando pelo menu de configurações, o ícone de volume aparecerá. Em seguida, é só tocar no visor flexível para selecionar. Um toque aumentará o volume e cada toque depois aumentará mais o volume até chegar a uma configuração de mudo. A seguir, vamos ensinar como redefinir o Beatze para começar tudo de novo com as configurações de fábrica prontas para uso. Cuidado! Isso apagará todo o progresso e os animais de estimação. Basta deslizar até ver o ícone de redefinição que se parece assim. Agora é preciso segurar a caixa Beatze nivelada e na vertical. E em seguida, tocar e segurar a barra deslizante para iniciar a contagem regressiva. Não é permitido tirar o dedo até que a contagem regressiva termine e apareça o som do alarme. Pronto! O Beatze agora está redefinido. Lembrando, é necessário deslizar a barra deslizante para sair da demonstração e começar a brincar com o filhote. É importante saber como ajustar a tela para manter o Beatze com o melhor desempenho. Para isso, basta deslizar até ver o ícone de ajuste de tela que se parece com este. Em seguida, é só tocar e segurar o centro da barra deslizante por dois segundos para entrar no ajuste da tela. Ao tocar no lado direito da barra deslizante, a imagem moverá para cima. Ao tocar no lado esquerdo da barra deslizante, a imagem moverá para baixo. Para redefinir para o padrão, é preciso agitar e, em seguida, basta tocar no visor flexível para confirmar. Por último, mas não menos importante, se precisar voltar para um menu anterior, basta deslizar a barra deslizante até ver o ícone de voltar que se parece com este. E, em seguida, tocá-lo. Nesta sessão, vamos demonstrar como substituir as baterias do Beatze. O Beatze avisa quando está com pouca bateria ao piscar este símbolo. Antes de substituir as baterias, é preciso se certificar de fechar a caixinha do Beatze. Ou o progresso do animal de estimação pode ser perdido. É necessário, novamente, a ajuda de um adulto para isso. Primeiro, é preciso abrir a porta da bateria com uma chave de fenda. Uma chave de fenda magnética ajuda a puxar o parafuso para fora. Ou uma pequena chacoalhada pode ajudar o parafuso a sair. Se houver baterias usadas, é só removê-las puxando uma extremidade de cada bateria. Não é recomendado remover ou instalar baterias usando ferramentas afiadas ou de metal. Para instalar as novas baterias, basta seguir o que é mostrado aqui no diagrama de polaridade dentro do compartimento da bateria. Desta forma. Em seguida, é preciso recolocar a porta da bateria com segurança. E, novamente, recomendamos que a caixinha do Beatze seja fechada quando não estiver jogando com ele. Isso ajuda as baterias a durarem mais. Se o patch virtual interativo estiver pairando no espaço e não for exibido corretamente, é possível corrigi-lo tocando ou pressionando a tela flexível. Ah, fechar a caixinha por alguns minutos também pode ajudar a trazer o personagem de volta para uma posição mais baixa. Se tocar no visor flexível não resolver o problema, basta aguardar 30 segundos para que o brinquedo desligue enquanto estiver aberto e inspecione o visor flexível estático para confirmar se está reto. Se a aba estiver enrugada ou comprimida, é possível tentar trazê-la de volta ao seu estado plano e nivelado original. Em geral, o ideal é ser cuidadoso com a tela flexível para evitar qualquer dano. Existem algumas coisas que não estão no guia de início rápido que também ajudarão a aproveitar o Beatze. E nós também vamos contar. Sempre que a caixinha do Beatze é fechada e aberta, ele sai da atividade atual que está fazendo e volta para o Beatze que estava jogando por último. Além disso, se fechar e abrir rapidamente a caixinha enquanto ela exibe um Beatze, ao reabri-la, o bichinho estará fazendo algo bobo. Legal, né? Outra reação para tentar é tocar nas seções da barra deslizante assim, para fazer o Beatze pular e fazer um som legal. Beatze engraçadinho! Se parar de brincar com o Beatze, ele adormecerá e a caixinha será desligada. Para ligá-la de novo, basta fechar e abri-la novamente. E finalmente, há uma surpresa totalmente adorável quando todos os 15 Beatze são coletados e evoluem cada um para um Super Beatze. Agora que chegou ao fim do vídeo, isso é tudo que é necessário para começar a se divertir com o Beatze. Para obter mais informações, basta acessar beatze.com para obter um guia de início rápido completo em todos os idiomas. Chegou a hora de se divertir! Sunny! Desculpa o mundo brincando!